Alô, tudo bem com você? Eu sou a professora Luma e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre três formas de começar a redação do Enem. Uma coisa bem importante é que eu disponibilizei um e-book com 125 sugestões de alusão, a alusão histórica, alusão à legislação, filmes, séries, documentários, notícias, enfim. Tá recheado, são 25 temas diferentes e cada um deles tem 5 sugestões de alusão. É só você clicar no link que tá aqui na descrição pra fazer o download. Então, assim, claro que existem diversas formas de começar a redação, porque, afinal, o mais importante é a gente não fazer um começo clichê. Que é quando a gente começa com atualmente, nos dias de hoje, no mundo atual, na sociedade atual, enfim. Então, a ideia é a gente começar o texto já de maneira autoral e criativa, porque ele funciona como a primeira impressão que o corretor vai ter da nossa redação. Então, sabe aquele ditado, a primeira impressão é que fica? Então, na redação isso faz um pouco de sentido, sim. A gente precisa passar uma boa primeira impressão pra que a gente ganhe a confiança do corretor e ele possa ler o recém do nosso texto já esperando coisa boa. Então, vamos lá. A primeira delas é a alusão histórica. A alusão histórica é uma estratégia legal, porque ela demonstra conhecimento de outras áreas, o que vale nota na redação do Enem. O que isso significa? Que a partir do momento que a gente usa uma alusão histórica, a gente já tá conseguindo nota simplesmente pelo fato de usá-la. Eu vou ensinar vocês, então, como fazer. O passo 1 é escolher um fato histórico ou uma época histórica pra fazer alusão no seu texto. O passo 2 é descrever o que que esse fato histórico ou essa época tem a ver com o tema. Então, o que que acontecia naquela época que tem tudo a ver com o tema que o Enem colocou pra gente na proposta de redação. O terceiro passo é comparar com a sociedade atual. Por quê? Porque a redação do Enem, ela tem um critério chamado situacionalidade. A gente tem que falar no Brasil do século XXI. Então, se a gente vai fazer uma alusão histórica, é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que o nosso foco é o presente, é o século XXI do Brasil. Então, nesse próximo momento, a gente precisa estabelecer essa comparação. Lembrando que essa comparação, ela pode ser feita tanto com relação às semelhanças quanto diferenças. Então, por exemplo, se eu tô falando de um problema que ele já acontecia antigamente, ele continua acontecendo, eu vou falar de semelhanças. Se eu tô falando de um problema que não acontecia no passado ou acontecia de outra forma, eu tô falando de diferenças. Então, tem essas duas opções e tanto faz desde que você consiga estabelecer essa comparação, tá bem? Eu selecionei um exemplo da redação de 2016 pra gente analisar como funciona. Então, eu vou ler pra gente. O período colonial no Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. Então, aí a gente tem a introdução desse texto. Nós temos a escolha do período histórico ou do fato histórico, que no caso é o período colonial. Esse autor, ele colocou a séculos, isso corresponde. Isso é legal colocar se você tem esse conhecimento, se você sabe o século ou o ano, é muito interessante ele colocar também. Mas se você não sabe, nesse caso não teria problema, porque só houve um período colonial no Brasil. Então, ele aconteceu, claro, na mesma data. Então, se não fosse possível, tá tudo certo também, não tem que se esquentar. E aí diz o que esse período histórico tem a ver com o tema, que é a tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Então, se o tema é caminhos para combater a intolerância religiosa no país, agora a gente teve aqui o que esse fato histórico tem a ver com o tema. Depois disso, a gente tem a seguinte frase. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. Então, nesse caso, foi feita a comparação com a sociedade atual, porém, foi feita a comparação com relação às semelhanças. Então, como se fosse um legado histórico desse problema, que já existiu na colonização do Brasil e perpetuou-se até hoje, tanto que virou tema de redação do Enem. A próxima estratégia é a alusão à esfera artística ou acadêmica. Então, essa estratégia, ela é extremamente autoral, porque ela demonstra um conhecimento de mundo, um conhecimento cultural. Então, é muito legal a gente usar, porque ela também já pode significar uma nota a mais na nossa redação. Aqui, você pode escolher um livro, um filme, uma série, uma letra de música, tá? Então, aqui, a quantidade de escolhas que você pode fazer é muito grande. E o esquema é o mesmo da alusão histórica. Primeiro, você vai escolher qual é esse texto que você vai gerar intertextualidade. Então, qual filme, ou qual série, ou qual livro, e assim por diante. Depois, você vai descrever quais são as características dessa obra que tem a ver com o tema. Então, se você escolheu, provavelmente tem tudo a ver com o tema. E aí, você precisa contar para o leitor o que tem nessa obra que tem tudo a ver com o tema. E, por último, você vai comparar a ficção com a realidade. Então, na alusão histórica, a gente compara passado e presente. E aqui, a gente compara ficção e realidade. Então, pode ser que a ficção funcione como a realidade funciona. Ou seja, a obra que eu escolhi fazer intertextualidade é uma obra que retrata o problema. Ou pode ser que essa obra seja mais positiva, mais otimista, né? No caso, fictícia, com relação a esse problema. Então, pode ser que na obra que eu escolhi, haja uma solução que não há ainda na sociedade. Eu vou ler um exemplo aqui para a gente. Então, essa parte é a parte de alusão a essa obra. No caso, Memórias Póstumas, do Machado de Assis. E faz referência a um personagem dessa obra especificamente. O que tem a ver essa obra com o tema? Nesse caso, não especificamente com relação à intolerância religiosa. Mas, sim, com relação ao legado de nossa miséria. Ou seja, aos nossos problemas. O legado de nossos problemas sociais. E aí, vem a parte de descrever o que essa característica tem a ver com o tema. Talvez hoje, ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, a gente tem aqui a parte da comparação da ficção com a realidade. O que tem lá no texto que tem também na nossa realidade? Nesse caso, está comparando semelhanças. Por quê? Porque, da mesma maneira que em Memórias Póstumas, tinha esse problema de não sentir orgulho da sociedade. Hoje, existe com relação da, especificamente, intolerância religiosa nesse caso. Antes da gente continuar, eu gostaria de te pedir para clicar aqui em se inscrever, caso você não for inscrito. E dá um like nesse vídeo, se você gosta de vídeos desse tipo. Então, por favor, deixe seu like, se você quer ver mais vídeos como esse. Outra coisa, uma grande preciosidade desse canal é a descrição do vídeo. Ali tem vários links importantes, inclusive para você baixar material nosso, acessar nosso site. Então, por gentileza, clica aqui que eu espero. E o terceiro modo de começar uma redação do Enem é por meio de provas concretas, tá? Então, essa estratégia, ela é relativamente mais fácil de ser feita. Por quê? Porque, geralmente, a própria prova do Enem, a própria proposta, já traz dados que a gente pode, sim, usar. Então, você pode escolher um dado numérico, uma pesquisa científica ou uma lei para começar o seu texto de maneira bem legal, bem autoral. Então, aqui o esquema não é muito diferente dos outros dois anteriores. Primeiro, você escolhe uma prova concreta. Então, você seleciona da proposta de redação qual prova você quer, qual prova concreta você quer fazer referência no começo do seu texto. É importante que essa escolha seja feita no planejamento, porque, às vezes, você poderia usar esse dado dentro de alguns argumentos. Aí, acaba usando a introdução e não tem o que colocar nos argumentos. Então, decida isso, por favor, antes de escrever a redação, beleza? Então, você escolhe o dado, depois você descreve a característica desse dado que tem a ver com o tema. Nesse caso, é muito mais simples, porque o dado já faz referência diretamente ao tema. Então, você só explica para o seu leitor e, depois, você compara ele com a realidade. Então, pode ser que esse dado demonstre algo positivo ou negativo, tá? Provavelmente, vai ser algo negativo, porque o Enem fala de problema, tá? O Enem sempre vai escolher um tema que é um problema. Então, você vai fazer dessa maneira, como eu vou ler no exemplo agora. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Então, é isso que... essa é a alusão a essa prova concreta, que é nada mais nada menos que a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela resolveu o problema da intolerância religiosa em teoria, tá? E aí, vem a próxima parte. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Então, ele está dizendo aqui que o que acontece na lei não acontece na realidade. Poderia ser o que acontece na lei acontece na realidade, mas é bem raro, né? São raros os casos que a gente tem em que a lei não se representa tão bem a ponto de a gente conseguir que ela seja colocada em prática. É bem importante você saber que eu estou falando aqui da primeira parte do parágrafo. A gente não analisou tese. Então, logo em seguida vem a tese e com isso fecha o primeiro parágrafo. Ei, você tem alguma sugestão de tema que gostaria de ver por aqui? Se tiver, eu peço que me deixe aqui nos comentários que eu prometo que eu vou cumprir o máximo de sugestões que eu puder. Outra coisa, se alguém aqui nos comentários sugeriu algum tema que você também gostaria de ver, dê um like nesse comentário que aí ele vai pra cima e fica mais fácil de eu ver também. Então é isso. Espero que eu possa ter ajudado você a chegar mais próximo da redação Nota 1000. Não deixe de conferir os links aqui na descrição. Feito? Então feito!